Olha, o turismo foi um dos setores mais afetados com o coronavírus. Segundo os dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviço e Turismo, o setor teve uma queda de 182 bilhões no faturamento desde o início da pandemia. Na semana passada, algumas entidades se reuniram então para programar aí a retomada do turismo, baseada em mudanças no modo de receber os visitantes, com adaptações e novas medidas de segurança, aguardando também um momento aí de pós-pandemia. E é sobre isso que a gente conversa agora, ao vivo, com alguns representantes de algumas entidades que estão aí ligadas ao setor do turismo. Muito boa tarde, Aloysio, tudo bem? Seja bem-vindo ao ver mais. Boa tarde, obrigado pelo convite. Aloysio, vocês andaram discutindo aí o setor de turismo, na verdade, durante todos esses quase oito meses aí que a gente já está em pandemia, já estamos há oito meses, aliás, né? Hoje é dia 16, amanhã a gente completa oito meses de pandemia. Vocês do SEBRAE continuaram atendendo as pessoas que estavam ligadas ao setor. E agora sim, vocês tiveram então um primeiro evento que aí sim foi presencial, né? Exatamente. Até como forma de incentivar o setor, que foi um dos mais duramente afetados pela pandemia, uma das ações que nós vimos foi de estar participando da primeira feira presencial na área de turismo. Então, em parceria com o Correio Espírito, nós tivemos lá um stand onde, com todos os protocolos de segurança, para estar fazendo a divulgação do Vale Europeu, na feira que é a mais forte do turismo, né? A Festures em Gramado. E o que foi discutido nesse evento? Na verdade, é um evento mais de venda, né? Onde mais contato, você está vendendo o destino. Então, é uma feira que ela vem sendo realizada há vários anos, hoje ela é referência no Brasil, né? Onde, principalmente, os agentes de viagem, eles visitam buscando novos produtos. E nós, em parceria com o Correio Espírito e com as entidades do turismo da região, né? Com o consórcio internos de pós-turismo, a governança, nós levamos o destino Vale Europeu, especialmente aqui em Plumenau, como forma de venda para estar alavancando, né? Com uma nova, um novo enfoque. Então, a gente também vem trabalhando o posicionamento do Vale Europeu, também em parceria com as entidades, especialmente com o Correio Espírito. E aí, com essa questão hoje de novos destinos, com os cuidados, né? Então, por exemplo, levando o Vale Europeu como uma alternativa ao litoral no próximo verão, onde as pessoas vão estar evitando aglomerações e nós estarmos colocando o destino como uma opção para as pessoas estarem nos visitando. Legal. Quem também está conosco aqui é o Devlon, ele que é representante do Convention Visit Bureau. Devlon, boa tarde. Eu acredito que quando você falar comigo, você já aparece na telinha aí para a gente. Tudo bem? Uma boa tarde para você. Olá, boa tarde. Tudo bem? Eu estou dentro do carro aqui, estou no trânsito, não cheguei a tempo. Olha, é isso aí. A tecnologia nos proporciona, né? Conversar com as pessoas onde elas estão. Então, isso a gente teve muito fortalecido agora durante a pandemia. Deixa eu te perguntar, aqui, o Vale do Itajaí, nós tivemos o turismo diferenciado nesses últimos anos? Houve investimento e que agora é importante levar essas informações para que os visitantes venham? Olha, com certeza. O investimento, ele é sempre feito de uma forma geral, mas com certeza, dos dois anos para cá, a gente vê a importância do setor privado, ele fazer parte, na verdade, mais ativamente, em parceria com o poder público. Então, esse trabalho em conjunto, como o Luiz falou já anteriormente, era um trabalho que visa as entidades privadas, as entidades classistas, associações e também, claro, o poder público. Então, a gente viu essa oportunidade de juntar todo o nosso trade e de realmente agora estar fazendo investimento, com o apoio de todas essas entidades e com o apoio do SEBRAE também, para estar levando o Vale Europeu não só para o sul do país, mas sim para as outras regiões todas que queiram aqui nos visitar. E, claro, com destino seguro, isso é o mais importante. Pois é, né? Esse evento e o que todo o setor tem feito é chamar dos visitantes para que venham conhecer esses lugares, esses pontos turísticos, esses caminhos, mas com toda a segurança. O que mudou aí nesse período e que o visitante pode vir tranquilamente, trazer sua família e então conhecer aqui os nossos destinos do Vale? Olha, com certeza, muita coisa vem se adaptando na verdade. A gente sempre fala do novo normal. A verdade não é o novo normal, a verdade é uma realidade já. Então, esse momento é um momento de, claro, a gente ter os protocolos de segurança com uma visibilidade um pouco maior nos seus estabelecimentos. E isso o Vale Europeu tem feito, né? A própria instância de governança, há pouco tempo, foi receber um prêmio, um Vale Seguro, um projeto Vale Seguro, que é um trabalho de todos os Vale Europeus. Então, com isso, é seguir esses protocolos de higienização, o uso da máscara, o uso do álcool gel também. E, claro, mantendo, por enquanto, o distanciamento. E com isso, a gente vai dando segurança para as pessoas que vêm nos visitar. E a gente pode ver isso. Tem, na verdade, as pessoas estão vindo para cá, os visitantes estão seguindo todas as normas e nós estamos recebendo os turistas no Vale Europeu, seja para praticar o cicloturismo, seja para praticar o turismo cervejeiro, o turismo da seu nome. Enfim, o turismo de negócios também, ele vai aos poucos agora, conseguindo, vamos dizer, se engrenar junto nesse movimento e cada vez mais fortalecer esse ramo do turismo aí com todo o trade do Vale Europeu. É isso aí, o setor não pode parar, teve todo esse período aí, se programou e agora está na hora de receber com toda a segurança os visitantes. Muito obrigado pela tua disponibilidade de nos atender, a Aloysio, também o Devlon. Muito obrigado, sejam sempre bem-vindos aqui no Ver Mais. Muito obrigado pelo convite. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada.